Essa é uma gestação de 13 semanas e 3 dias. Aqui nós estamos vendo um corte longitudinal, está na barriga. É um corte de comprido feito na barriga da mãe, um pouco abaixo do umbigo. Então as pernas da mãe está para o lado de cá, a cabeça da mãe está para o lado de cima. Aqui o fundo do útero, aqui o colo do útero, a saída do útero. A placenta anterior, a coluna vertebral da mãe está para cá. Todo esse escuro aqui é o líquido amniótico. O pretinho em volta do neném é tudo líquido amniótico. Bom dia a todos aí. A Bia pergunta, com quanto tempo vale a pena fazer o ultrassom 3D 4D? Aqui no nosso serviço eu acho que qualquer época dá para fazer o 3D 4D. Principalmente esse nelezinho pequeno que é bem bonito. Mas para os pais que querem ver o rosto, as feições, aí então é 26 a 28 semanas. Depois de 30 fica grande, praticamente não dá para ver, não tem espaço para a gente ver. Vai depender muito da posição, vai depender de sorte de conseguir ver. Então o ideal é fazer entre 26 a 28 semanas. O 3D, apagando aqui o desenho, ali. Esse desenho é um balizamento para a gente perceber onde estão os contornos das estruturas ali. Bom dia. Jaquelene Pereira, do Youtube, bom dia. O Diego pergunta lá se a sexagem é segura. Sim, super segura. Mais segura que o ultrassom aqui. Que é feito com exame de sangue a partir de 8 semanas. A sexagem por laboratório. Isso tem essaapa, tá? Sensação. A cabeça da pessoa está해야ada. Entrou de bruxo aqui. Tava dando as patas de barriga para baixo. Ai, ai, ai. Encheu da mamãe, encheu também A Janaína Pereira está no Facebook, bom dia A Viviane pergunta, quem é engravida com Dio, tem ricos de aborto? Sim, estatisticamente ele aumenta o risco É um fator que pode dar algum problema Nós temos vídeo no nosso canal do Youtube que mostra o ultrassom com Dio Dio com gestação bem inicial e Dio com gestação mais avançada Procura lá que é bem interessantinho ver a imagem do ultrassom com Dio Aqui estamos vendo o nenê Olha os bracinhos ali também, você doiu os bracinhos ali? Uhum Dar um zoom Cadê esse nenê? Calma, vamos tentar mostrar aqui A nuca está aqui As orelhas do nenê estão para cá As costas aqui, a bundinha aqui Perna, olha o pé, o pezão aqui Olha o bração lá Reparem as costelas do nenê Aqui as costelinhas aqui, olha O maciço facial, a fêmur, tíbia, rádio una Nariz, queixo Apareceu alguém aí? Alguém fez um comentário aí? Pede pessoal, a família fazer um comentário Eles estão vendo, será lá? É, eles estão vendo Veio que vocês estão vendo Veio que vocês estão vendo E aí, eles estão vendo Está vendo? Virei o barriga para baixo agora A coluna vertebral é espinha do neném. Ali está o coração do neném batendo, lindo o coração. A vovó entrou. Silvia com a base. Silvia com a base, a vovó. A vovó entrou, o neném também ficou emocionado porque começou a mexer mais aqui. Não deu para me pegar o coração direito, mas deu para aqui, agora no finalzinho deu para pegar aqui. A frequência do coração está em cento e cinquenta e seis. Cento e cinquenta e seis. Mayuli, Mayuli, está assistindo da Itália? Estou. Cadê a Mayuli da Itália? Ah, está aqui ó. Mayuli. Assisto aqui da Itália. Doutor, quem tem obesidade de grau três? O que ela falou de grau três? Tem dificuldade de engravidar isso que ela perguntou? Sim. Tem dificuldade de engravidar? É um pouco mais, sim. É um pouco maior a dificuldade. O tecido adiposo não é só um acúmulo de gordura que fica no corpo. Ele produz muitas substâncias, hormônios. Você pode até referir na dinâmica, né? Nessa... Enfim, para você fazer o seu ciclo ovulatório. A idade gestacional pelo beta HCG, ele é meio... não é assim tão preciso. É uma variação muito ampla. É melhor ir pelo ultrassom mesmo. A gente vai ver como é? Olha a Titia aqui. A Titia é a Nova Uau que eu não vi mais. A Silvia é com a máquina. Está lá em cima, né? É só a informação, né? Acho que ela está aqui. Comentou logo. Vamos mandar mais comentários para a gente pegar assim. Se ficar perdido lá para cima, não consegue mais. Muito bom. Esse preto aqui é tudo bexiga da mamãe, aqui a parede anterior, repara placenta, aqui a cabeça do neném, o neném estava de assim, aí o cara veio para o outro lado aqui, a letra de Santa Catarina, menina ou menina, calma vovó, Ana Paula fala, eu sou gordinha e estou na quinta gestação. Repara ali o neném, vimos a cabeça, aqui está a cabeça, a cabeça, zoom, a borboletinha, biparietal, as órbitas, olha lá, as órbitas do neném, as órbitas, vimos o perfil, agora há pouco, olha lá o perfil do rosto do neném, barriga e coração batendo, bracinhos, neném pulando, vamos então a região da genitália do neném, primeiro filho do casal, olha o bracinho, depois ele vai para cima, dá um tchauzinho para o neném, dá uma assanhada, olha lá a mão, olha a mão, cadê a mão do neném, veja o neném, fica com a mão parada, aqui no do amor, eu vou ver tão bem assim, mas a mão está aqui, o cotovelo aqui, essa aqui é a mão do neném, você dá para ver o neném, você diz a mão bem abertinho, olha lá, você foi um pouco melhor, olha lá, oi vovó, oi 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 oi, o bracinho está bem, vamos então a região da genitália do neném, Imagem da genitália na tela Posição Posição está aqui Zoom Na multidão de conselheiros Há sabedoria Então mandem a opinião de vocês Menino Mamãe assiste o canal de vez em quando Também ou não? Tá lá A Diasmana acho que é menino Olha aí É gatinha É gatinha ou é guri? O que vocês acham? É gatinha Marinha Marinha, menina Sexo gatinha Sexo feminino Sexo mulher Mamãe está emocionada aqui Sabia que era Falei que era menina Mamãe já sentia que era menina Falei que era Vovó é menina Vai ter uma netinha É menina Eu sabia, viu? Eu não disse Eu disse que era menina Só tá dando menina É mesmo Sempre vai vendo aqui Menina Menina Sabia Aí, ó A coisa também já chorou Hoje, ó A Samanta também chorou Muito bem Parabéns, filha Minha mãe, Silvia Estou mais feliz aqui Parabéns, mamães Parabéns Bem emocionante, né? Saber Muda a perspectiva O mundo vai ficar mais rosa Ou mais azul Não é o Cauê É a Maria primeiro Tá conversando aqui Pelo WhatsApp Ela errou Ela errou Ela chocou É a Maria Helena Primeiro Muito bom, mamãe Ótimo Olha, que simples Você não toma, né? Ai, que lindo Essa sentinha Era o menino Falei que era Olha o nenenzinho Um tchauzinho pra nós Maria Helena Muito bom Bem gostosinho, né? Ficar acompanhando assim Não é gostosinho? É Dá emoção de ver De saber De poder compartilhar Com os parentes aí Amor, alegria Paz Iluminação Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão Tchau Tchau